Coração Teimoso Quem souber, canta comigo Meu caso é complicado, tão difícil de explicar Eu era tão apaixonada, mas foi só você chegar Pra bagunçar a minha vida, estou no um bico sem saída Perdida nessa estrada, sem saber onde vai dar Eita coração teimoso Agora dividido em dois, tá vendo que é brincar com fogo Coração indeciso Aprende logo de uma vez, não demore pra tomar juízo Coração, me diz por que você se apaixonou Por alguém que nunca nem sequer te amou E quem te ama, se não quer saber te dar valor Coração, não faz assim por favor Meu caso é complicado, tão difícil de explicar Eu era tão apaixonada, mas foi só você chegar Pra bagunçar a minha vida, estou no um bico sem saída Perdida nessa estrada, sem saber onde vai dar Eita coração teimoso Agora dividido em dois, tá vendo que é brincar com fogo Coração indeciso Coração indeciso Aprende logo de uma vez, não demore pra tomar juízo Coração, me diz por que você se apaixonou Por alguém que nunca nem sequer te amou Porque quem te ama, se não quer saber te dar valor Coração, não faz assim Um lado meu é só paixão O outro indecisão Eu vou levando a vida assim Em direção Como a qualquer lugar eu vou Deixar meu coração falar Por mim Coração, me diz por que você se apaixonou Por alguém que nunca nem sequer te amou Porque quem te ama, se não quer saber te dar valor Coração, não faz assim, por favor Obrigada